Fala jogador, fala jogadora, Municipal de Futsal, primeira divisão, todos os caminhos levam para o ginásio Andes Gualberto, dia 4 de julho, Sunday contra Seple e vamos para os gols da partida com imagens da Sunday TV. E o primeiro gol é construído em jogada pela ala direita, o Seple abafa no ataque e na hora da bola cruzada para o meio, o Xande acaba tendo a infelicidade de empurrar para dentro do seu próprio gol. 1 a 0, Seple, segundo gol, tentativa aqui pelo Sunday pela ala esquerda, o Banana acaba tendo a infelicidade, joga nos pés do Thiago e um presentaço é o segundo gol do Seple, sem chance para o Feijão. Começa a reação do Sunday, se isso dá um abafo lá pela ala esquerda, a bola sobra tranquila nos pés do Vinícius, que empurra para o fundo do gol, sem chance para o Giacomo, atira ou a queima a roupa. Jogada de falta, combinação do Sunday aqui pela ala direita, Giacomo arruma a barreira ali, vai organizando, o juiz autoriza, Miguel Asso por cima da bola, Vinícius, a pancada no lado direito, sem chance para o Giacomo, golaço, golaço, lá vai Formiga, hein? A pancada é do meio da rua, Giacomo dá rebarba, olha a de trivela na orelha da bola e sobra coraçãozinho, hein? Xande está cheio de amor para dar o garotinho, hein? E agora, saída equivocada aqui do Seple, Taylan empurra para o meio, presentaço e de bico ele vai lá e empurra para o fundo da rede, o canto esquerdo do Giacomo sem chance. E o jogo termina 4 a 2 para o Sunday, em cima do Seple, Municipal de Fitsal de São Bento do Sul, com direito aí ao Vinícius, eleito jogador da partida. E você acompanhou as imagens da Sunday TV, valeu jogador, valeu jogadora!